É o caso da família? É, Edu. Olha, cadê o telão? Os repórteres posicionados. Lucas Cacá, Michele Rosa e ele, Marcos Leandro. Mas primeiro, quem é? Cacá, deixa só a Cacá pra mim. Brasil, seguinte, nós mostramos no Balanço Geral, em primeira mão, se na terça-feira, um chamado do comandante Juan, porque havia um carro todo queimado e dentro corpos. Três corpos foram encontrados. Começamos a ler essa história. O que teria acontecido? Três pessoas, em sã consciência, não ficariam dentro de um carro em chamas? Mataram, é assassinado. Por que fizeram isso? Qual o real motivo dessa história? A polícia chega a marcar uma coletiva de imprensa pra poder dar detalhes da história. acaba desmarcando pra não atrapalhar a investigação e agora, e agora nós temos duas pessoas presas nesse caso. Preste atenção nessas mulheres. Do lado esquerdo, nós temos a Karina, que está de óculos. Quem é Karina? Namorada da outra moça, que está dirigindo o carro. Mas quem é a moça peruca que dirige o carro nesse momento? É a Ana Flávia. Ana Flávia é a filha do homem que estava morto dentro desse carro carbonizado. Ana Flávia é filha da mulher que estava também dentro desse carro, mulher que estava morta, carbonizada. E Ana Flávia é irmã do rapaz de 16 anos que também estava morto dentro desse carro. As duas foram para a cadeia. Foram. Divide a imagem da chegada da delegacia das duas com a imagem da Cacá Souza fazendo favor. Porque com essa imagem das duas chegando na delegacia presas, a Cacá vai contar por que elas foram presas, por que a justiça decretou 30 dias de prisão para cada uma delas. Diga, Cacá, bom dia. Bom dia, peruca. E a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral Manhã. Elas entraram em contradição no depoimento. E por isso que o delegado pediu esse pedido de prisão temporária delas. E a justiça acabou acatando. O que a Ana Flávia Gonçalves, de 24 anos, chegou a dizer para a polícia? Ela falou que eles estiveram, né? As duas moram juntas. Estiveram na casa dos pais naquela noite. Tem um circuito de câmera de segurança que mostra o carro saindo logo após o carro da família também. Os dois juntos ali no mesmo momento. Aí ela chegou a dizer para os policiais que os pais tinham saído naquele momento para pagar um agiota. O que os investigadores estranharam por conta do horário e por eles saírem com o filho adolescente de apenas 16 anos. Então esse foi o primeiro ponto que a polícia estranhou. Outra questão que levantou também muita dúvida. A casa estava muito revirada. O que simulava um roubo. Mas não tinha sinal de arrombamento nem nas portas e nem nas janelas. Também tinham muitas marcas de sangue. Então a polícia também estranhou isso. E aí entrevistando elas chegou a pegar o celular da Ana Flávia para passar por perícia também. E aí tudo isso o delegado juntou e conseguiu fazer esse pedido de prisão que a justiça acatou. Então agora elas estão presas. Elas são as principais suspeitas de terem cometido esse crime bárbaro na madrugada de terça-feira. Peruca, os laudos periciais eles apontam que os três foram mortos ainda dentro da casa. como tinha muitas marcas de sangue a polícia conseguiu determinar de que eles foram mortos com um pedaço de madeira. Mas essa arma ela não foi encontrada. Cacá, peraí um pouquinho. Peraí um pouquinho. Essa informação é extremamente importante. Peraí. Como que essa história da morte explica pra gente de novo fazendo favor. Essas três pessoas teriam sido mortas dentro de casa com um pedaço de madeira. Tinha muita marca de sangue dentro de casa. Só que essa arma não foi encontrada. Tá. Pedaço de madeira dentro de casa. Ou seja, a informação que eu tenho também é de que é de que o Romuic, né? Que é o pai ele teria uma arma dentro de casa. A informação que eu recebi é essa. Se se tem vizinhos e não teve barulho de tiro a arma não foi usada. Só que a arma desapareceu. Essa arma desapareceu. E aí o seguinte a uma da manhã a polícia teve acesso a uma imagem que mostra o carro da filha que é a dona Flávia saindo do prédio e na sequência o carro Jeep que é o carro que pertence à família saindo logo atrás. E depois disso a notícia que chegou para elas que elas contam é que o carro tinha sido encontrado na região do ABC carbonizado com os corpos dentro. Se foram mortos apauladas precisa ter esse pedaço de madeira. Outro detalhe por que a justiça pede prisão? Porque primeiro que eles não saíram para poder pagar agiota nenhum. A uma da manhã outro ponto que a polícia levantou que o relacionamento da filha da Ana Flávia com os pais se tornou conturbado ficou um relacionamento conturbado por conta desse relacionamento os pais não aceitavam muito ela chegou de casa foi morar com a essa outra moça que é a Karina e aí teve aquele conflito teve aquele problema e na noite de segunda-feira organizaram um jantar e as duas foram para a casa dos pais. A uma da manhã sai. Quem tem acesso ao apartamento depois do sumiço da família? O irmão o irmão da Flaviana que é a mãe da Flávia a Flaviana está morta dentro desse carro o irmão entra no apartamento porque ninguém responde liga ninguém atende e quando o irmão entra se depara com a seguinte cena a casa revirada marcas de sangue em toda a casa para a polícia para a polícia pedir a prisão é porque a polícia tem algo mais ninguém entra num carro ninguém vai para aquela região do ABC que é uma estrada conhecida como desova de corpos de carros a uma da manhã à toa ninguém sai de casa uma da manhã para poder pagar a agiota depois de um jantar ninguém faz isso ninguém leva uma família inteira para poder pagar uma agiota é isso que não colou para a polícia a contradição no depoimento agora o que está por trás da morte elas mataram elas são as responsáveis pelas mortes por que que mataram a polícia civil vai colher novos depoimentos sim as duas estão presas elas devem prestar novos depoimentos ainda hoje porque a polícia vai apertando igual a laranja até sair se na última gota a polícia vai apertando 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 entrando em contradição a família a família me dá me dá imagem da família essa é a mãe da Flaviana é a de rosa abre o áudio para mim os familiares todo mundo chocado todo mundo desesperado com a história primeiro com a morte foram encontrados os três carbonizados dentro de um carro e aí a segunda notícia é a prisão da sobrinha a prisão da neta estaria envolvida na morte do pai da mãe do irmão de 16 anos o que é que o balanço está batendo em cima nessa história nós começamos esse caso nós mostramos com exclusividade informando-nos você que tinha um carro pegando fogo a triste informação de que havia três pessoas dentro desse carro depois a confirmação que se tratava da mesma família e agora nós temos a prisão a prisão da filha a prisão da namorada da filha estar envolvidas nesse crime o balanço segue com a história porque é o seguinte a Cacá está indo para onde? para a delegacia olha mostra a Cacá para mim a Cacá está indo para a delegacia onde as duas estão presas que delegacia aqui é Cacá? sétimo DP de São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo sétimo DP e é para lá que a Cacá vai então Cacá é o seguinte você tem prioridade porque elas devem devem prestar novo depoimento a qualquer momento por volta de sete horas devem contar mais detalhes desse caso e claro a gente vai trazer para você com exclusividade em primeira mão eu tenho uma reportagem feita pela nossa Camila Busnelos contando detalhes desse crime dessa história um caso bárbaro que para o Brasil uma filha que estaria envolvida na morte de pai mãe e irmão de forma brutal pessoas que foram assassinadas segundo a polícia apauladas pessoas que foram colocadas em um carro carro que foi incendiado pessoas que foram carbonizadas pela filha pessoa que recebeu tanto amor de uma família reportagem completa peritos passaram amanhã trabalhando na casa da família em Santo André no ABC Paulista os agentes encontraram marcas de sangue em alguns cômodos e enviaram amostras para análise parentes estiveram no condomínio onde as vítimas moravam as manchas de sangue estão nos quartos corredor escada a casa está bastante revirada bastante bagunçada inclusive agora consegui uma autorização para limpar a casa para cuidar das coisas lá os corpos do comerciante Romuyuki Gonçalves da mulher dele Flaviana Gonçalves e do filho do casal Juan de 16 anos foram encontrados carbonizados no porta-malas do carro da família o veículo foi localizado na madrugada dessa terça-feira numa área de mata em São Bernardo do Campo as câmeras de segurança do condomínio registraram a última imagem da família o vídeo que está com a polícia mostra que dois carros passaram por aquele portão por volta da uma da manhã na frente o veículo da filha atrás o carro dos pais encontrado incendiado horas depois no fim da tarde a polícia pediu a prisão temporária da jovem e da namorada dela Ana Flávia de 24 anos jantou na casa dos pais na noite do crime ela estava com a companheira segundo o tio o pai da jovem não gostava do relacionamento ele não aceitava mas aturava entendeu mas agora se tinha se tinha briga se não tinha se daí já a gente não tem essa informação Ana Flávia disse à polícia que o pai tinha dívida com agiotas o que também é investigado o celular dela foi apreendido além da jovem familiares e uma funcionária do casal prestaram depoimento olha eu vou fazer o seguinte vamos lá eu chamo ele só de Romo tá o Romo o Romo Romo a esposa Flaviana Juan está menor nessa foto mas tem 16 anos e aqui a Ana Flávia que está presa quem olha pensa o seguinte uma família feliz uma família tranquila pelo sorriso da própria Ana Flávia pelo sorriso do pai da mãe mas o que foi apontado que quando a Ana Flávia conhece Karina e apresenta Karina como namorada o pai não teria aceitado muito o relacionamento não teria gostado muito da história então eles viviam um certo conflito a possibilidade é passada pela família também pela pela própria polícia de que o crime pode ser ter sido motivado por esse conflito há essa possibilidade essa investigação que a polícia está traçando mas tem um outro ponto que foi levantado o Romo o Yuki o Romo ele trabalhava numa empresa trabalhou muitos anos numa empresa conceituada e ele teve uma uma rescisão agora rescisão contratual ele saiu dessa empresa teria recebido um acerto um acerto bom e mais o avô da Ana Flávia que é a filha que foi presa morreu recentemente também teria deixado uma herança o motivo para o crime também pode estar relacionado com dinheiro com herança com toda essa história nós tivemos um caso marcante que parou o Brasil foi da Suzano e von Ristoffen que os pais foram assassinados dentro de casa e toda aquela história e agora nós temos em 2020 um caso parecido pelo menos que segue a mesma linha de pais que foram assassinados o irmão também colocados dentro de um carro levados para uma região de mata e corpos carbonizados eu vou fazer o seguinte cadê a Cacá? cadê a Cacá? a Cacá está indo para São Bernardo do Campo está indo para o 7º DP onde as duas estão presas a gente vai tentar falar com o delegado falar com os investigadores do caso às 5h24 o balanço o balanço traz as notícias as últimas informações dessa história eu tenho entrevistas não tenho? tem entrevistas com quem? com a família? com amigos? com pessoas próximas? a mãe da Flaviana que é a vítima a vítima fatal dessa história falando da morte da filha imagina só tem a morte da filha tem a neta presa perdeu recentemente o marido olha o peso nas costas dessa mulher eu vou trazer para você a entrevista dessa mulher às 5h24 da manhã às 5h24 você vai ver a entrevista da mãe da Flaviana a dona Vera está no ponto produção? então roda para o povo não dormi eu estou esperando resposta não dormi eu tomei banho porque minha irmã mandou tomar banho me levou para tomar banho eu estou esperando resposta eu estou sentada eu estou andando que lembrança fica da Flaviana? ai minha filha não pergunta isso não pergunta isso não minha filha não me pergunta por favor que lembrança que eu tenho da minha filha do meu neto do meu verbo não pergunta isso mas era muito medo minha filha me ligava todo dia o meu marido fez cateterismo ela me ligava todo dia para saber o Romo chamava no vídeo para ver ele falou que ia final de semana em casa para me ver para ver ele meu marido está esperando meu marido está lá em cima na cama sem saber o que está acontecendo eu quero justiça eu só quero justiça por favor eu só quero justiça justiça só eu não tenho ideia porque se eu tiver ideia não sei eu quero justiça por favor ajuda eu por favor por favor ajuda eu eu peço ajuda eu eu só quero justiça quem for tem que pagar só justiça meu neto tem 15 anos ia fazer 16 anos em julho filha meu neto estava em casa meu neto passamos o natal passamos o ano na praia aí ele voltou para minha casa se meu neto estivesse em casa comigo não teria acontecido mas ele precisou ir ele precisou ir o irmão da Flaviana gente que é o Flávio ele também recebeu a nossa equipe para dar uma entrevista para falar dessa história tem a reportagem tem aliás a entrevista dele vai eu acredito que entraram na casa da minha irmã e tinha um cofre lá que foi aberto encontraram o cofre aberto algumas coisas de valores na casa lá joias e não foi encontrado a prioridade da perícia da investigação não foi encontrado o que dá para nós entender que foram que foi feito esse homicídio botaram fogo olha é o seguinte é o seguinte eu vou trazer a entrevista na íntegra ela completa para você na sequência mas antes eu só preciso fazer um negócio aqui vamos lá cadê a imagem do helicóptero lá para você que está chegando agora 5h27 eu vou explicar detalhes do início até agora aqui no balanço vamos lá na terça-feira 6h44 6h mais ou menos 6h44 da manhã nós entramos com o helicóptero da Record mostrando a região do ABC que tinha um carro e o helicóptero flagrou o fim da fumaça é esse carro e quando acaba o fogo a polícia consegue chegar perto do carro e a polícia encontra 3 corpos a pergunta era quem são essas pessoas na mesma região a polícia descobre que uma família estava desaparecida o irmão da mulher da Flaviane que estava desaparecida foi até o apartamento para saber o que estava acontecendo já que ninguém recebia ninguém respondia as ligações ninguém mandava mensagem de retorno quando o irmão chega descobre a casa toda revirada com marcas e sangue a polícia é chamada a polícia chega na casa faz uma perícia uma investigação objetos de valor foram levados o que a polícia faz? a polícia tem nome dessas pessoas e descobre que existe uma filha e através das imagens a polícia descobre que esta filha esteve na casa dessa família que estava desaparecida que havia sido encontrada morta a filha foi na casa do pai e da mãe para jantar acompanhada da namorada e por volta de uma hora da manhã elas saíram de carro tudo gravado pelas câmeras do prédio e atrás desse carro delas o carro da família o carro onde a família foi encontrada morta a família carbonizada ela é chamada para poder prestar depoimento a filha a sobrevivente a única viva desta família o Ana Flávia o que aconteceu naquele dia? porque seus pais estão mortos seu irmão de 16 anos também está morto foram encontrados dentro de um carro carbonizado e a giota estava devendo para a giota aí foram foram pagar os agiotas uma da manhã mas uma da manhã pagar a giota seu pai saiu com a sua mãe com o seu irmão poder pagar a giota uma da manhã é chama a outra a Karina que é a namorada Karina conta uma outra história a polícia começa a desconfiar começa a desconfiar a polícia descobre que Romo não aceitava o relacionamento da filha Ana Flávia com a Karina a polícia descobre também que o Romo que é o pai da Ana Flávia que é a vítima fatal dessa história teria recebido um dinheiro de uma rescisão contratual com uma grande empresa e descobre também que o pai da Flaviana que é o avô da Ana Flávia morreu recentemente e teria deixado uma herança vem a contradição e aí vem a história da herança e aí vem a história do conflito por isso que a polícia pediu para a justiça a prisão temporária das duas da Karina e da Ana Flávia comigo ao vivo direto de São Bernardo do Campo está ela a nossa Cacá para poder trazer as últimas informações direto da delegacia onde as duas estão presas diga Cacá ó Peruca segundo esse irmão da Flaviana o avô o pai deles teria morrido recentemente deixado uma herança para cada filho e aí a Flaviana ela teria herdado cerca de 85 mil reais e que esse dinheiro estaria em posse da mãe da Flaviana também tem esse outro ponto de que Romiuk recentemente também virou ex-funcionário de uma grande montadora e que com essa rescisão ele recebeu um dinheiro então tudo isso ele está sendo está sendo levantado pela polícia para entender qual que é a motivação desse crime se é vingança se era roubo se era acerto de contas se é um desentendimento familiar o que que está por trás dessa história que realmente só depoimentos e entrando em contradições foi aí que a polícia conseguiu encontrar o caminho para identificar essas duas principais suspeitas de terem cometido esse crime então através de depoimentos que a polícia vai continuar recolhendo tanto da Ana Flávia quanto da Karina e de outros familiares também pessoas que podem ter tido contato com a família a polícia vai saber qual que é a real motivação desse crime esse mesmo irmão da Flaviana chegou a dizer que os pais o Romiuk e a Flaviana não aprovavam essa relação homossexual das duas elas já moravam juntas a Ana Flávia não estava mais morando nesse condomínio com o irmão e com os pais e elas teriam ido nessa noite lá para jantar se reunir o que a gente tem é uma imagem de uma câmera de segurança que mostra os dois carros saindo por volta da uma da manhã ela contou para os policiais que os pais tinham saído para resolver um problema com um agiota pagar uma dívida para um agiota os investigadores acharam isso muito estranho por conta do horário e também por estarem envolvendo o filho adolescente de 16 anos nessa jogada então isso foi muito estranho para a polícia outro ponto de estranhamento a casa está toda revirada e não ter sinal de arrombamento nem nas janelas e nem nas portas muitas marcas de sangue a perícia também levantou será que eles foram mortos dentro de casa tudo isso está sendo avaliado e a gente acompanha peruca olha agora o seguinte se for comprovado que as duas estão envolvidas na morte um outro ponto se levanta é o seguinte como é que elas duas conseguiram matar três pessoas o pai o irmão a mãe como? como tudo aconteceu a dinâmica desse crime é uma outra pergunta que precisa de uma resposta claro que a polícia está em cima vou fazer o seguinte Cacá às 5h33 eu tenho um outro assunto outro caso uma perseguição troca de tiros bandido baleado aqui em São Paulo que eu vou mostrar aliás tem vídeo tem flagrante dessa história tá aí já já eu volto com você pra gente falar mais sobre essa história sobre essa família encontrada carbonizada e agora filha e namorada estão presas tchau tchau